É difícil e ruim a vida é difícil. É que o mundo acaba 300 mil anos que eu estou aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Nós estamos aqui, gente, com a Pepinha. Daqui a pouco vamos fazer um pequeno piquenique aqui, porque não dá para voltar mais não, viu? Nós descemos, viemos para o rio e não queremos mais laxar a nossa casa. Por enquanto não. Só está quente. É melhor a gente curtir uma preguicinha aqui, curtir esse ventinho maravilhoso. Está maravilhoso aqui, gente. Aqui a gente não precisa de mais nada. O que não pode faltar aqui é Deus, né? Faltou Deus aí é problema, né? E o resto está maravilhoso. Graças a Deus, gente. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Fica aí com a gente mais um pouquinho, né? Curtindo um pouquinho com a gente aqui esse momento maravilhoso com a nossa amiga. Ela veio de caravelas para me visitar e procurar um cantinho por aqui, né? Procurar um cantinho para ela aqui também nesse paraíso, né? A cidade está muito ruim. Ficar na cidade não é coisa boa não, gente. Acabou. Tem que vir para a roça, né? É isso aí. Bora aí. Vamos continuar aí comigo, tá bom? Olha, olha que legal, olha. Jaca mole, gente, olha. Eles foram lá buscar a nossa comida, né? Mas eu já estou adiantando. Olha que legal. Olha que legal. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Uhum. Delícia. E é boa até a semente. É boa se você cozinha. Eu gosto. Eu sou a pressão com sal e come. Eu adoro a semente. Olha essa aqui, olha aqui, olha aqui. Menina, está muito gostosa. Olha, olha que delícia. A cara dela está se vendo aí. Meu Deus. Olha a sementinha. Olha que semente linda. Eu não perco uma. Eu também não. A minha aqui come todas. Hum, eu também. Café da manhã. Almoço. Cozinha. Eu acho que o nosso cabelo... Você cozinha e bate no liquidificador, faz o pate. Ah, um patezinho, né? Muito bom também. Hum. Hum. Ela faz pate de amendoim. Hum. Ela faz tofu com a soja. É mesmo, né? A soja, você bota ela de molho. Hum. E ela cresce, fica no tamanho de um caroço de feijão. Aí você bate no liquidificador. É, é, é... Três xícaras de 250 ml de água para uma xícara de feijão. Bate no liquidificador. E bota no pano. E bota no pano. 8% um pouquinho, vai? E vai coando. Posso sentar aí, vai? E aí? Pode sentar. Vai ficar filmando. Veja. Pode sentar aí. Filmando mesmo. Ai, que delícia, gente. Tem que deixar para eles. Ai, eu não pego até aberto agora. Não, eu sou muito gulosa. Sou muito doido. Nada, menino. Que vida é difícil e ruim, viu? Vida difícil. É que o mundo acaba 300 mil anos que eu estou aqui. Eu já estou no banho aqui. É, é. É, eu tenho um duvinho. Ta com uma enbaladora aqui, não. É, eu tenho um duvinho. Eu tenho um duvinho de água, não. Ah, a brilhinha. É, eu não tenho um duvinho. Não tenho um duvinho. Não tem um duvinho. Eu não Hastie. É. só veio tomar banho tá com calor, né, fi? voltou, ó meu chapéuzinho velho voltou o outro tava dentro do carro aí eu só encontrei esse tava com saudade do meu chapéu é o maior, né o que mais me protege vou ter que tirar porque aqui não tem sol, né não tem sol o meu também deixa o meu cabelinho ficar pra lá de fora, todo branquinho, ó deixa minhas marquinhas aparecerem aí aí, agora é todo branquinho ó, ele tá todo branquinho, ó quando eu pinto o cabelo cai cai tudo aqui, ó, quando eu pinto, ó minha vizinha usa peruca porque pintou muito eu tô com dor com o cabelo que não nasce mais eu já tô pesquisando, eu tô achando uma tintura e a marca dela acho que é rena rena alguma coisa assim, diz que é natural vou pintar com ela, por isso que eu não pintei mais minha colher tá caramba bem coroinha, ó pode dar aquele pulão gostoso aí quem não? o senhor sabe nadar? o pescador não sabe nadar é, ele tá bem ralinho, olha só o tanto que baixou, tá vendo? tá procurando, não sei vai ver, vai procurar lá não tem a calma tá fundando é, meu Deus acho que, nunca vi não, viu? deu pé? ó, parece a onda, olha nossa, que delícia vai do lado de lá não, não atravessa não vai que é fundo e a gente fica com medo tá pisando na areia? na profundidade tá pisando na areia aí? deixa eu ver não dá pra ver não não dá pra me cobrir aqui ah, então não vai não fica aí mesmo me volta que somos medrosos imagina jacaré aqui não tem não, né? a gente vê até embaixo, vai ler você aí nem piranha, né? piranha tem não piranha só no domingo na semana não tem piranha não já sabe domingo? é, domingo de momento pode ter alguns piranha é, tá queimando não, essa pode comer vamos comer a loja aí tem uma faca dela aqui pra mim, meu filho você corta a crela aí corta a crela aqui que faca tá bonita tá toma, toma, meu filho passa uma vinha faca de rambo é do rambo mesmo nossa isso aqui é o que? é pra você cortar a carne lá tá tem uma olhada, hein? é melhor cortar assim vê se você quiser já corta e bota o dedo assim, né? assim, né? desse jeito aqui, né? não dá pra ser uma mentira vida mais ou menos difícil e vem aqui eu vou trazer um suco de uva pra gente ó, nós temos quatro filhos essa carne de sol vai só esquentar e tá bom né? vai só esquentar, senão ela perde o uva é um minutinho amarelo era amarelo enfim por aí deve ser é esse material também não, não, era era, era negócio de fruta é tá com o caminhão aí, baú cadê? ó, maridão só pro destino natal maridão medindo, você perdeu, hein? falta você aqui com nós, hein? é, só pra baranda na alma qual é o seu destino? hum? o natal, qual é o seu destino? hum, meu filho tá perguntando a mesma coisa é? vai passar intestino? é é eu sou do tipo, em chama eu não vou em chama eu não vou em chama eu não vou tem problema de botar na tomada então não é é eu não acho não não acho pra nada as meninas de casa, eles ficam expostas do negócio mas eu não agora é o ano novo que eu gosto de passar em casa agora é o ano novo que eles gostam de praia eu tô com uma garinha, ela tem que encerrada pra salha é 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 A minha virada de janta tem que ser na casa de Deus A minha virada de janta também diz É então Bora lá Meu Deus Não vou escorregar Não Vou não, vou não Hoje eu não vou não Eu vou escorregar Vá 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 Vai do lado de lá e volta Vai lá e volta Será que eu vou dar Tá preparado? É melhor do que a água do Paraná É? É porque lá A água lá fede É, porque lá fede Não, a água do Paraná é óbvio É, menino A casa ficou melhor Tá melhor pular de cá E você tá com a mão molhada? Bora gente, bora gente Bora tomar banho Tá muito calor Cadê? Cadê? Cadê o seu menino lá? Cadê Penha? Cadê Penha? Olá Penha Oi Penha Oi Penha, gente Penha não quer entrar na água não Enquanto ela não entra, eu tô eu aqui Me refrescando nessa água Como é que tá o calor por aí? Tá muito bom? Quem tá no escritório aí Nós estamos aqui No meio da água aqui, sabe? Tem que ficar, né? Porque tá muito calor Tá muito calor, gente Já comemos Já dormimos, né? Dormimos com a fonequinha aí Só que o celular eu botei pra filmar Mas não filmou tudo não Mas é isso aí Tô cansada Nadei demais Nesse foi o vídeo de hoje Mostrando aqui esse paraíso aqui Com esse casal aqui Que tá querendo vir morar por aqui Beijão, gente Um abraço E eu vou continuar me refrescando aqui Porque tá muito calor Aí depois a gente se fala Certo? Beijos Tá dando tudo certo aqui Aqui tá Dando a penha Mandando ver na cozinha Né? Dindo aí Já faço horas da tarde Hoje eu tenho que levar as coisas Olha só a minha A minha A minha A ousadia Já tô chegando mexendo Nessa hora Não, né? É Correndo, jogo tudo na mesa Vou pra cá Vamos ver A gente tá no geladeiro Só a casinha é show de bola, né? É, tem mais Só tá faltando a gente ir morar aqui de vez, né? É, tem pequenininho Você vai botar a serão Que não gasta tanto É É, sabia? Hã? Não gasta muito Não gasta serão Não é? A casa tem que ter um, dois, três, quatro, sete metros Na minha própria sala Não gasta 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 Não, não, tô bom Tô na parede bem feita aqui A construção Adoro a construção Deixa eu botar aqui no seu telefone Aqui em casa, a gente Meu marido, ele gosta de fazer Mudar de café Esse aqui é o café que ele comprou esses dias Esse aqui é pra gente torra na hora É, meu Onde vem de café? Vinciano café Ele é lá de Minas Café Bendito Bendito divino Aroma O cheiro Nem abriu o cheiro Eu venho aqui Nossa 100% arábica Mas quem é que vende aqui em Teixeira? Esse aqui vem de fora Alguém que trouxe lá Só que ele Tá lá em casa A sementinha ainda tem um pouquinho de grãozinho Agora o que tá aqui é outro Vou botar pra você ver aqui que não é a maioria da planta Esse aqui Ah, esse aqui meu Senta o cheirinho Senta o cheirinho Já deu vontade de tomar, não deu não? Já deu Olha aqui, olha aqui Nossa, que eu vi isso aqui é vez com leite Olha aqui Senta o cheirinho aí Hum Isso aí é com leite? Também, meu marido que conta Esse aqui eu compro pra internet Bah Esse aqui é diferente Esse aqui é Blajo Café Chocolate trufado Agora o mais gostoso é que tá lá em casa Só tem um pouquinho assim Que é Café com caramelo Hum Nossa, é gostoso demais Você toma, né? Você toma, né? Eu tomo Não é marido Vai fazer aqui? Acho que vai ter que esquentar de novo Você tá assim Não, não pode ter que botar ali Alguém café Esse é uma espécie de um chocolate Você gosta forte ou fraco? Mais ou menos Hum, é delícia, ó O seu fogo aqui Veio que você gosta Eu tô formado Hum, tá delícia Não sabe tomar, ó Quer saber, porra? Tá Tá bom, Dílito? Tá É o que você tem um colher mesmo Quer dar uma esquentadinha? O, acho que eu vou dar ali Que é aqui o vento Você bota com medo E aí quando você vai comer Já tá gelado E aí vai o vento? Uhum Mas você gosta com doce Como tá? Bota o seu jeito Pode ser amargo Pode ser pra mim Não tem tempo ruim Não Essa abobrinha ali É daqui do seu quintal? Hum Essa abobrinha do pescoço? É Olha o que você viu Ah, tá Pena que amadureceu, né? Por que você farrou? Eu como e eu gosto deles Ah, tá Você já ralou? Já cortou ela em rodinhas? Verde? E fritou? Você já... Não Feita não Não é fraca Fica bom, né? Uma polentinha Ah, não é fraca Fica bom, né? Cala de boca É um orega Um rinho Meu Deus Tem que ir pra não entornar Vocês gostam... É fraca ou forte? É Muito fraca é ruim, né? Ah, então mais forte um pouquinho Não mais esse É o sabor Ou vocês vão tomar um café A gente tem que estar aí Joga fora, pode dar, joga fora Não, não se interna Bom, não se interna Mas tá ocorrendo um númerozinho aí Não tá? Parece Pois é, acho que ele tá parando sozinho E essa cana tá com problema Tá caindo, né? É, a mão desceu Eu fui espiar com o lado Ele deve estar desligando sozinho Não tem condições não, pia Eu tô perdendo muito vídeo assim Quer a colher, pia? Eu vou conferir também Você me dá licença? Eu tomo seu café? Bora, bota o seu cafezinho É, como a gente variar, né? A gente vai sabendo o sabor Isso, ele gosta de variar Deixa eu ver Dá vontade de comer? Ah, me meteu a colher aqui E com ele direto Que beleza Cadê o seu corpo, meu irmão? Gente, ele é mais cheiroso do que... Cadê o seu corpo? Trampado Trampado Essa eu vou Vou tomar então Eu tenho um corpura aqui Tem aqui, Chico, aqui, ó Aqui, meu irmão Aqui, meu irmão Aqui, meu irmão Eu vou aqui, meu irmão Aqui, eu vou aqui mesmo, ó Bota o dadão na minha casa Aqui Eu só, eu só provo, viu? Pra que tanto? É só três Essas aí, pinhas na mesa Ah, não tem mais não Só isso? Você vai tomar? Não, bota só um pitadinho, tá bom Pra mim, só um pitadinho Já deu quatro horas A gente sabe qual o segredo? Eu era assim também Não, bota só um pitadinho Não, bota só um pitadinho Esse é o que você vai beber? Eu tô conversando Eu tô conversando E aí? Fala pra mim, pessoal O que que sabor tem? Gostou? Gostou diferente? Gostou demais Fazendo a propaganda De um café nos outros aí Ah, dá muito ralinho Ele é mais forte É mais... Oi, gente Acabou nossas aventuras Por hoje, né? Por hoje Outros menores virão Outros visitos melhores Vamos continuar, né? Se Deus quiser, gente Hoje passamos um dia bem legal Tomamos banho Conchilamos um pouquinho Lá no rio E agora ele tem que partir, né? Mas tem que ir pra cá Tá comendo jaca Você não é? E agora ele tá aqui Mas ela tá aqui prometendo Trazer um beijo pra mim Só uma zaga Não é fácil Você consegue, sabe? É É Mas é isso aí, gente A minha amiga é perna E meu amigo é... Seu cosmo Foi um dia maravilhoso com ele, gente Só que agora eles vão ter que ir embora Moram em Caravelas E eu tô aqui no município de Alcobaço E eles vão pra... Caravela, é uma hora de viagem, né? Dá quantos minutos aqui lá pra gente? Uma hora de viagem, né? Acho que não chega uma hora não Quarenta minutos, né? É Tá aqui, cinquenta minutos Vem cá, aqui é no município de Alcobaço? É, aqui é Alcobaço Então tá aí, gente Valeu, gente Esse foi o dia de hoje, né? É um dia com a gente, né? Vendo nossas aventuras aqui Mas é isso aí Muito obrigado Que Deus abençoe a vocês Atenção Deus abençoe a vocês com todos Esse vídeo é o rei, a rainha Oh, meu Deus É a princesa É um prazer ter conhecido você pessoalmente Prazer é todo meu Apesar de eu assistir muitos dos seus vídeos Você tá comigo Você é fã da gente a tempo Graças a Deus Obrigada Eu te acompanho a tempo Não é? Pena que não deu nem pra mim Pena que não deu nem pra mim Pena que não deu nem pra me preparar direitinho Pra receber Mas não Comprovisado é melhor, né? Gostei, graças a Deus Eu te amo a Deus Graças a Deus, gente E é cinco horas Então é isso aí, gente Valeu vocês também Muito obrigada Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente E até o próximo banho de rio Né? Que lá Então tá bom Ai, deixa o dois de pede aqui Dê, 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 dê Dê, 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 dê Obrigada Dê, 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 dê Obrigada Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Valeu Obrigado Um abraço, seu filhote Se eu também Um prazer Falar com o seu Conhecer o senhor Pra deixar Eu dou um abraço Meu filhão lá Com o gás 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 Vai com Deus, gente Deus abençoe Levanta é um negócio Se eu Oh, não quer levar a garrafinha não? Não, não Fala com a minha Tchau, meu filhão Vai com Deus, gente Deus abençoe Até a próxima Em nome de Jesus Tchau, gente